O governo do Estado impulsou os novos secretários Catarina Paladini na Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Rafael de Cameli na Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos e Luiz Antônio Alcoba de Freitas na Secretaria da Educação. O ato ocorreu no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. O que nós esperamos de vocês é o compromisso com os valores que nos trouxeram até aqui e, ao mesmo tempo, uma energia redobrada para acelerar o passo e mostrar resultado. Mais de mil toneladas de peças irregulares já foram apreendidas durante a Operação Desmanche. Uma força-tarefa coordenada pela Secretaria da Segurança Pública já fechou 25 estabelecimentos ilegais desde o início da operação. O objetivo geral de todas essas operações contra os desmanches, contra a receptação é tornar essa atividade ilegal em antieconômica e, com isso, diminuir o roubo de veículos, o furto de veículos, o latrocínio e o homicídio. A transmissão do cargo de presidente do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, CODESUL, ocorreu em solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba, quando o governador José Ivo Sartori passou a presidência para o governador do Paraná, Beto Richa. Sartori cumpriu o mandato de um ano à frente da entidade, tendo como marcas de sua gestão o trabalho para reativar o Mercosul e a implementação do BRDE Municípios. Quatro escolas de Porto Alegre ocupadas por estudantes receberam a visita do secretário estadual da Educação. Luiz Alcoba de Freitas entregou proposta para a desocupação dos estabelecimentos de ensino. Essa pauta encara as questões mais recorrentes em todas as elas e estamos fazendo uma proposta concreta aos estudantes. Então é isso que nós viemos aqui para demonstrar que o governo do estado está acompanhado aqui do Conselho Tutelado, do Progresso Federal do Estado, a Associação dos Pais e Méticos, CPM e Federação, para demonstrarmos que nós estamos com boa vontade e queremos chegar a um acerto com os estudantes para que a gente possa ter a normalidade nas escolas. A Defesa Civil Estadual fez a entrega de 900 agasalhos e 90 quilos de alimentos à Associação da Igreja Missão Batista, na Zona Sul de Porto Alegre. O material foi arrecadado por meio de doações da Campanha do Agasalho 2016. O governador José Evo Sartori cumpriu a agenda em Brasília e reuniu-se com o presidente da República Interino, Michel Temer, no Palácio do Planalto para tratar da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Nós estamos dispostos, como sempre estivemos, no trabalho da negociação, do entendimento e da superação de todas aquelas situações que já tinham sido construídas anteriormente, inclusive do próprio projeto que está na Câmara dos Deputados e para a deliberação do Congresso Nacional. Mas, por força daquilo que nós obtivemos no Supremo Tribunal Federal, fiz também ver ao presidente de que, se isto não for consagrado, negociado e estabelecido definitivamente, como foi a proposta do Supremo Tribunal Federal, poderá gerar desconforto, especialmente para nós do Rio Grande do Sul e para outros estados, no sentido de que haja novamente o bloqueio das contas se nós tivermos dificuldade, porquanto a nossa prioridade, por enquanto, é de poder pagar os servidores ou cumprir a folha de pagamento. O programa Verão para Todos 2016-2017 será lançado em 17 de dezembro. A iniciativa atende a população com serviços de qualidade no veraneio. O anúncio foi feito em solenidade no Palácio Piratini. Os novos integrantes do Conselho Estadual de Cooperativismo tomaram posse em cerimônia no Galpão Crioulo. O colegiado será presidido pelo secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto. Ainda dentro do mês de junho, dia 29, vamos ter a primeira reunião com pauta de discussão e debate no sentido de tratar aqueles assuntos relacionados aos ramos do cooperativismo. Em Osório, o governador José Ivo Sartori participou da inauguração da Multiplast, A indústria de produção de descartáveis irá gerar mais de 100 postos de trabalho. Sartori visitou em Tramandaí as obras de ampliação do Hospital Municipal, previstas para estarem concluídas em março de 2017. Ainda em Tramandaí, o governador inaugurou a Escola Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança, com capacidade para atender 250 crianças. Em Capão da Canoa, foi assinada a ordem de início para as obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto Guarani, beneficiando aproximadamente 80 mil pessoas no município. Música 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 Música